Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta terça-feira, 18 de outubro. Os cuidados para prevenir a contaminação com o vírus da monkeypox. Cantor Seu Jorge se pronuncia sobre racismo sofrido em apresentação no clube da capital. E a Comissão de Igualdade Racial da OAB fala sobre os recentes casos de racismo. No esporte, a exposição O Gauchão da Copa homenageia um dos maiores jogadores do Estado, Everaldo. Começamos o programa de hoje falando de uma notícia que acendeu o alerta para profissionais da saúde que cuidam de pacientes com a monkeypox, a nova varíola. Pesquisadores do Rio Grande do Sul identificaram contaminação por meio de superfícies, indicando a necessidade de reforçar os protocolos de prevenção. Assunto para a nossa entrevista com o especialista em saúde do Laboratório Central do Estado, Richard Steiner Salvato, um dos responsáveis por essa descoberta. Richard, boa noite! Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Redação TVE. Essa pesquisa, conduzida com a sua participação, ela surgiu, a investigação surgiu em função de duas enfermeiras que acabaram se contaminando durante uma coleta. Conta melhor essa história para a gente. Boa noite! Boa noite a todos! Exato! Essas duas enfermeiras tiveram contato, então, com um paciente positivo. Elas foram até a residência desse paciente para fazer uma coleta de amostras e cinco dias após, então, elas iniciaram com sintomas característicos da doença. Aí foram testadas também, o diagnóstico foi positivo e a partir daí, então, a gente fez toda uma investigação epidemiológica de como aconteceu esse contato e também nós sequenciamos as amostras do vírus do paciente e desses profissionais para confirmar, então, que se tratava do mesmo vírus. E a partir daí, qual foi a suspeita de vocês? Qual a conclusão dessa pesquisa? Então, a nossa investigação mostrou que elas chegaram na residência do paciente já com diferentes equipamentos de proteção individual, como o jaleco, avental, touca, óculos. No entanto, o uso das luvas, ele só foi realizado, as luvas foram apenas calçadas na hora de ter o contato com o paciente em si, na hora de fazer o procedimento da coleta de amostras, mas naquele período em que elas estavam conversando com o paciente e tinham contato com as superfícies da casa do paciente, com uma mesa, uma cadeira, elas estavam sem luvas. Então, a principal via, a principal rota de contágio dessas duas profissionais que nós identificamos nesse estudo foi através do contato com objetos ou superfícies contaminadas com o vírus ou ainda com uma caixa de amostras que elas tocaram inicialmente com as luvas infectadas e após sem as luvas. Então, essas são as principais vias que elas podem ter contraria do vírus. E antes, você acreditava que essa não era uma possibilidade de contágio? Essa forma de contágio, ela sempre foi considerada uma forma rara de contágio para a monkeypox. Esse estudo, ele acendeu um alerta mostrando que essa é uma via de transmissão, então, bem comum, como mostrou nesse caso, onde as duas profissionais se contaminaram e que os cuidados, então, por esses profissionais e também por outras pessoas que venham a ter contato com um caso positivo, eles têm de ser redobrados e ter uma maior atenção a esse contato com objetos e superfícies contaminadas. Os protocolos precisam, então, ser reforçados. Agora, Richard, gostaria de aproveitar a sua participação aqui também para comentar como está a varíola, a nova varíola dos macacos no Rio Grande do Sul no momento. A gente está tendo uma redução de casos suspeitos? A gente pode ser um pouquinho mais otimista com relação à redução dos casos de maneira geral? Sim, perfeito. Nós temos observado, tanto aqui no Estado como no restante do mundo, uma diminuição importante na taxa de crescimento desses novos casos. Então, hoje, a gente continua tendo uma quantidade importante de casos positivos semanalmente. No entanto, nós não observamos mais aquele crescimento que nós observávamos no início desse surto no mundo todo. Então, hoje, os casos estão diminuindo e isso tem de ser visto com otimismo. No entanto, os cuidados, eles precisam ainda ser mantidos e as unidades de saúde, os profissionais de saúde têm de estar atentos para todos os casos suspeitos da doença. 245 o número de casos confirmados no Rio Grande do Sul até o momento, 202 em investigação. Gostaria que você encerrasse reforçando as medidas de prevenção contra a doença. Perfeito. Tanto para os profissionais da saúde, como para aqueles familiares ou pessoas que vão ter contato com um caso suspeito ou um caso confirmado da doença, é importante que, além de uso de equipamentos que nós já sabíamos da importância, como a máscara, ao ter contato com esses casos, com esses pacientes, seja também realizada uma desinfecção, uma limpeza dos objetos, das superfícies que, porventura, esse paciente que está com a doença, teve contato e que essa pessoa saudável vá ter um contato. Então, esse cuidado com as superfícies e objetos, o nosso estudo mostrou que é muito importante e que essa via de transmissão é, sim, bem possível de acontecer. Perfeito. Muito obrigada. Richard Steiner Salvato, especialista em saúde do Laboratório Central do Estado. Obrigada pela participação, sua entrevista aqui no Redação TVE. Boa noite. Boa noite a todos. E vamos agora atualizar os dados da pandemia no Rio Grande do Sul com informações da Secretaria Estadual da Saúde. São quase 2.741.000 casos confirmados de Covid no Estado, com 41.162 mortes relacionadas à doença. Nas últimas 24 horas, foram notificados 4 óbitos e pouco mais de 700 novos casos. Passa de mil o número de pacientes em acompanhamento com vírus ativo e de 2.698.000 o total de recuperados. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI está em torno de 83%. E foi anunciado hoje o novo endereço da Secretaria da Segurança Pública do Estado, que estava em sede provisória desde julho do ano passado, quando teve seu prédio destruído por um incêndio. A Secretaria vai ocupar o edifício do Foro do 4º Distrito de Porto Alegre, no bairro Navegantes, zona norte da capital. O prédio, inaugurado há 11 anos, tem oito andares e uma área total de 4.700 metros quadrados. A mudança foi viabilizada através de uma permuta com o Tribunal de Justiça do Estado. Conforme o governo, a nova sede está em localização estratégica e a mudança deve começar já em dezembro. Eu estou designando uma comissão que vai fazer o estudo e o acompanhamento da instalação da Secretaria naquele local. Tão logo nós venhamos a receber o prédio, em dez dias, acredito eu, nós tenhamos condições já de começar a instalação da Secretaria de Segurança Pública no novo prédio. A antiga sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado ficava na Rua Voluntários da Pátria, próximo à rodoviária de Porto Alegre. O prédio foi destruído por um incêndio em 14 de julho de 2021. Na ocasião, dois bombeiros perderam a vida no combate às chamas. O que sobrou da antiga construção foi implodido em março deste ano, em uma operação que utilizou 200 quilos de explosivos e deixou cerca de 20 mil toneladas de escombros. E foi sancionada hoje pela Prefeitura a lei aprovada pela Câmara de Porto Alegre que institui o passe livre nos ônibus em dias de eleições. O texto de autoria do próprio Executivo contempla as eleições majoritárias e proporcionais em níveis federal, estadual e municipal. No primeiro turno do pleito deste ano, em 2 de outubro, o passe livre foi implementado por decisão da Justiça. De acordo com a Prefeitura, o custo da gratuidade ultrapassa R$ 1 milhão por dia de operação. Vamos agora para o intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e a repercussão sobre os recentes casos de racismo registrados aqui no Estado. Agora são 6 horas e 40 minutos aqui no Morro Santa Tereza, tempo parcialmente nublado e temperatura estável na casa dos 19 graus. Os crimes de racismo no Estado, infelizmente, têm ganhado as manchetes nos últimos dias. No dia 14, o cantor Seu Jorge foi hostilizado com ataques racistas em Porto Alegre durante uma apresentação no Grêmio Náutico União. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E hoje veio à tona o caso de um professor universitário que afirma ter sido demitido após denunciar ter sofrido discriminação racial. Gustavo Correia, professor do curso de Gastronomia da Unicinos, participava de um projeto com colegas, mas denunciou que foi excluído da apresentação oficial porque a foto foi considerada escura demais. Segundo o professor, a imagem era que aparecia no perfil da universidade. Menos de dois meses após denunciar o caso à direção, Gustavo foi despedido. Já os ataques racistas contra o cantor Seu Jorge estão sendo investigados pela Polícia Civil do Estado. O caso ocorreu durante um show que marcou a reinauguração do ginásio do Grêmio Náutico União. Um vídeo divulgado nas redes sociais é um dos elementos da investigação e mostra parte da plateia chamando o músico de macaco. O artista se manifestou sobre as ofensas racistas. Estaremos na luta juntos, denunciando e combatendo todo tipo de tipificação da nossa gente e respondendo com excelência, preparo, coragem e sabedoria e diplomacia. Nunca, jamais, nos curvaremos ao racismo e à intolerância, seja ela qual for. A diretoria do Grêmio Náutico União publicou nota de esclarecimento dizendo que repudia qualquer manifestação racista e que os envolvidos serão responsabilizados. Também por nota, a Unicinos diz que não compactua com qualquer ato racista e que está apurando a denúncia do ex-professor. Segundo a universidade, o desligamento dele faz parte de uma reestruturação dos cursos. A instituição diz que reforçará o compromisso em combater todas as formas de racismo e preconceito e revisará as suas medidas internas. E para comentar esses casos de racismo, as medidas que as instituições podem tomar para evitar que eles se repitam, nós vamos conversar agora com a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Rio Grande do Sul, doutora Letícia Marques Padilha. Doutora, gostaria de começar lhe perguntando qual é a responsabilidade do Grêmio Náutico União, por exemplo, e da Unicinos nesses casos específicos mencionados na matéria anterior. Boa noite. Boa noite, Dalva. Está me escutando? Estou ouvindo sim. Você conseguiu me ouvir também? Consegui, consegui lhe ouvir. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos e a todas. Bom, neste primeiro momento, a questão da responsabilização, claro, ocorreu dentro dessas organizações, dessas instituições. Então, a obrigação delas, o dever delas, é averiguar esses fatos ocorridos dentro da instituição. Tanto em relação ao que ocorreu com o professor, quanto ao seu Jorge no clube. Deve ser apurado, eles devem contribuir com todas as informações para que seja averiguada a situação, se efetivamente ocorreu o crime de racismo. Legalmente, o que é considerado racismo ou injúria racial? Poderia nos ajudar a fazer essa diferenciação para esclarecer e também as pessoas saberem como denunciar? Claro, a injúria racial, ela está tipificada no código penal. Ela é um tipo penal dentro do código penal. Enquanto o crime de racismo, ele tem uma lei própria. A injúria racial, ela diz respeito à honra da pessoa, do sujeito, do indivíduo, devido à sua condição de raça, cor, etnia e etc. Enquanto o crime de racismo, ele diz respeito à sociedade como um todo. Então, ele atinge toda uma coletividade. E, inclusive, o crime de racismo, por ser um crime mais grave, ele é imprescritível e inafiançável. Diferentemente da injúria racial. Entretanto, nós devemos lembrar que no ano passado, houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal em que equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo. Foi um julgamento muito importante para a população negra e para a sociedade como um todo. Então, basicamente, seria essa a diferenciação e que não mais a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema. Doutora Letícia, a Comissão de Igualdade Racial da OAB também dá orientação jurídica para quem se sentir lesado, enfim, discriminado de alguma forma. Nesses casos de profissionais que, no ambiente de trabalho, sofrem com esse preconceito, qual seria a orientação que vocês dão? Porque a gente vê casos de pessoas muito conhecidas, como o seu Jorge e também um professor, que estão sofrendo com isso. Imagina, então, quem tem menos reconhecimento até no seu trabalho, enfim. muita gente acaba calada. Sim, pois é, Dalva. Exatamente. Se isso acontece com pessoas que têm conhecimento, que são privilegiadas, estão em postos de trabalho, onde tem uma maior visibilidade, imagina com o cidadão comum, o que não ocorre. O que nós, como comissão, nós atendemos não só os advogados, mas a sociedade como um todo. Então, quando nós recebemos alguma denúncia sobre alguma prática de racismo, nós tentamos, da melhor maneira possível, orientar essas pessoas. E um ponto inicial, central, é procurar a Delegacia da Intolerância, que em Porto Alegre existe uma delegacia especializada, que é a Delegacia da Intolerância. Mas nós temos, em outras cidades, em outros municípios, que não tenham, procure uma delegacia e registre um boletim de ocorrência. Isso já é um ponto inicial. Se tiver provas, como filmagem, testemunhas, melhor ainda. O importante é não se calar. E nós, na nossa comissão, nós temos uma parceria muito forte, justamente com a Delegacia da Intolerância, que a delegada Andréia Mato sempre tem nos atendido quando precisamos de apoio, de auxílio para as nossas demandas. O importante é que o cidadão negro não fique calado e denuncie quando sentir os seus direitos violados somente pela sua cor de pele, quando verificar qualquer prática de racismo. Não deixe de denunciar. E o que vale como prova? Por exemplo, gravação de celular? O que as pessoas podem fazer para garantir que realmente vão comprovar o crime? Exatamente. Vale gravação de celular, vale filmagens do local, onde pode se requisitar as filmagens do local, do ambiente onde ocorreu o fato. Vale também testemunhas. Qualquer tipo de provas nesse sentido é válido para que o cidadão faça valer os seus direitos e possa registrar o boletim de ocorrência. Não se sinta intimidado. Vá, porque é o seu direito. Eu sempre digo, muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. Ah, mas será que foi? Será que não foi? Se já está na dúvida, se sentiu que teve alguma coisa que quis insinuar desvalorizando a sua questão racial, procure sim uma delegacia e registre um boletim de ocorrência. Qual é o tipo de denúncia mais comum que chega até vocês na comissão e o que a pessoa faz se não tiver provas também? Olha, Adalva, mesmo que a pessoa não... Dificilmente acontece de não ter provas, porque normalmente, pelo menos a testemunhal, sempre tem testemunhas que puderam verificar, estar presentes. E hoje em dia com as redes sociais a filmagem também é muito fácil conseguir as filmagens. Sempre tem alguém que gravou alguma cena ou se foi a própria vítima também que gravou o momento em que ocorreu o fato. Na nossa comissão, chega vários tipos de demandas. São das mais variadas, inclusive escolas, universidades, casos que acontecem na rua ou em algum estabelecimento comercial. É bem diversificado. Nós recebemos vários tipos de denúncia. Muitas vezes, na maioria das vezes, até te digo, é pedindo auxílio. Qual o encaminhamento que deve se dar para que seja feita, para que a pessoa tenha os seus direitos garantidos, para que ela seja assegurada tanto juridicamente como também nos órgãos de polícia, nas delegacias. Ok, doutora Letícia Marques Padilha, presidente da Comissão Permanente de Igualdade Racial da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço, da Alva, uma boa noite a todos e todas. Agora vamos conferir a previsão do tempo. A quarta-feira deve ter predominância de instabilidade no Estado. Veja no mapa. A tendência é de pancadas de chuvas em quase todas as áreas. O dia deve se manter parcialmente nublado na fronteira com o Uruguai e na região central do território gaúcho. As temperaturas ficam amenas. Em Porto Alegre, os termômetros vão de 18 aos 26 graus. Oscilação de 13 a 23 em pelotas. Em Passo Fundo, mínima de 15, máxima de 25 graus. Agora o esporte. Ontem exibimos a primeira parte da reportagem sobre o lançamento do livro Futebol e Mulheres, sete histórias pioneiras. Mostramos os preconceitos que elas enfrentaram e a presença na primeira Copa do Mundo. Hoje vamos falar da participação brasileira na primeira Olimpíada e avaliar o futuro do futebol feminino aqui no país. Elas fazem parte de uma geração pioneira, inspiração deste livro. Marisa, Roseli, Fanta e Maggie estão entre as sete jogadoras que representaram o Brasil na primeira Copa do Mundo em 91 na China e também nos primeiros jogos olímpicos com futebol feminino no ano de 96 em Atlanta, nos Estados Unidos. Não dá nem para descrever. A primeira Olimpíada é nossa porque foi sensacional, estádio cheio, muito cheio e não ganhamos medalha por pouco. Para a gente foi um orgulho representar o nosso país. Porque você representar um país, uma bandeira, numa Olimpíada onde o esporte que você pratica está estreando, é uma coisa assim, é muito privilégio, né? Privilégio conquistado a duras penas. Na época, pouco se investia em futebol feminino. Jogar era lazer, não profissão que pagasse salários e as contas. Mas se faltavam recursos, sobrava amor pela camisa amarelinha. Com qualidade individual, elas compensaram o menor preparo físico e nível tático em relação às adversárias. e fizeram bonito. Ficamos em quarto lugar nas Olimpíadas, mas foi, para a gente foi histórico, histórico mesmo. A gente jogava mais mesmo no amor e a gente sabia que nós tínhamos um futuro para o futebol feminino. É uma geração que batalhou muito, abriu as portas para que hoje a gente possa ver o futebol passando nos principais canais de televisão, digamos assim, né? E vocês estarem falando sobre o futebol de mulheres. Acho que isso que é importante dizer, há interesse, porque por muito tempo se falava que o futebol de mulheres não era interessante. Basta ver os índices de audiência. Mas como dará a elas oportunidades mais parecidas com as dos homens? Para a ex-goleira da seleção, é importante investir no futebol feminino de base e garantir reconhecimento financeiro às atletas. Estamos na estrada há pouco tempo, até nível mundial. Então, eu não reivindico mesmo os salários, mas eu reivindico salários justos para que as atletas se mantenham jogando. Quer estudar, estuda, mas não precisa trabalhar. A gente trabalhava o dia inteiro e treinava de noite, sábado à tarde, domingo de manhã. Eu sempre digo que o que falta para mulheres são as oportunidades. Acho que elas começam a acontecer agora. A partir das decisões da Comebol, da FIFA, que incidiram sobre a CBF, a gente vai ver essa maior abertura. Os times de camisa tendo que ter equipes de mulheres. Então, essa visibilidade, ela vem atrelada numa tentativa de estruturação da modalidade. Então, a gente vê as jogadoras com carteira assinada, que é algo muito recente, plano de saúde, condições para que a modalidade aconteça. Então, eu acho que agora isso é um caminho sem volta. No país de um futebol que antes era só masculino, aos poucos, as mulheres vão superando preconceitos e conquistando o seu espaço. A torcida já está ansiosa para saber quais serão os próximos capítulos dessa história. E a Federação Gaúcha de Futebol lançou ontem a exposição Gauchão da Copa em homenagem a um dos maiores jogadores do Estado, o campeão mundial Everaldo. A mostra reúne objetos pessoais e fotografias do lateral que fez história no Grêmio. Eu acho que uma partida, uns 20 minutos, que o Brasil ainda não tinha jogado, que não conhecia aquele futebol. Não sei de onde era aquele futebol, mas depois nos encontramos e foi o que vocês viram, essa alegria que nós damos para o povo brasileiro. A voz de Everaldo Marques da Silva no rádio, quando jogou pela Seleção Brasileira, é uma das relíquias da exposição o Gauchão da Copa. Lateral esquerdo do Grêmio, ele foi o primeiro jogador de um clube do Rio Grande do Sul a ser campeão mundial. Uma história curta, pois faleceu aos 30 anos, mas de grandes conquistas. Ele era lateral esquerdo e eu era ponta esquerda, então nós fazíamos a ala esquerda junto. E além de ser o extraordinário jogador, a prova de tal, que foi campeão do mundo, com muitos méritos, e eu era muito amigo dele, da família dele, então foi um atleta que marcou muito pela simplicidade que ele era. Ele foi tricampeão do mundo e continuou sendo a mesma pessoa como era no tempo do Grêmio. A mostra traz roupas, objetos e recortes de jornal, como este que lembra a chegada de Everaldo a Porto Alegre após o tricampeonato no México em 70. Em evidência, a bandeira do Grêmio lembra aos visitantes que a estrela dourada é uma homenagem ao jogador. Entre os objetos pessoais, a exposição traz essa roupa usada por Everaldo em visita ao presidente Médici após o título da Copa de 70. Esse era o traje oficial da equipe em viagens, como a gente pode ver nessa fotografia, em que Everaldo aparece ao lado de Pelé. Uma parte da mostra é dedicada ao que o jornalista Silvio Benfica chama de maior partida da história do futebol do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, a não convocação de Everaldo para a seleção brasileira motivou a realização de um jogo sem precedentes, seleção brasileira contra a seleção gaúcha no Beira Rio. Houve uma competição no Brasil chamada Minicopa, reunindo seleções do mundo todo. E o Zagallo, que foi o técnico de 70 e que levou o Everaldo para a Copa, desta vez, não convocou o Everaldo. O único titular daquela seleção que não foi convocado foi o Everaldo. E isso determinou uma reação em todo o Estado, uma espécie de levante, assim, unindo as duas torcidas em torno da causa do Everaldo. A partir daí, começou a movimentação dentro da federação para que um jogo, uma espécie de desagravo, fosse realizado no Beira Rio entre a seleção brasileira e a seleção gaúcha e o jogo aconteceu. Por trás da sua não-convocação tem um contexto histórico, político, que também posiciona o Rio Grande do Sul no cenário da política brasileira. Eu acho que é algo que é uma marca do povo gaúcho e a sua conquista do tricampeonato também abriu, sem dúvida alguma, os caminhos para o Rio Grande do Sul ser protagonista, sim, na história da seleção brasileira e do futebol brasileiro. Na abertura da exposição, foi exibido o trailer de um documentário que será lançado no ano que vem. Ser jogador de futebol é o sonho de tudo. Redação TV volta amanhã às seis e meia da noite. Até lá!